Fala, minha galera linda! Beleza, pessoal? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula aqui do nosso extensivo preparado para você adquirir a sua vaga, beleza, pessoal? Então, contem sempre comigo. Então, vamos aí para essa nossa primeira aula sobre polinômios. Pessoal, é o seguinte, se você ainda não faz parte desse canal, dessa família, inscreva-se no canal, clica nesse botão vermelho aqui, beleza, pessoal? E faça parte dessa família que não para de crescer. Então, vamos embora aí para o que é polinômio. Pessoal, vamos aqui para uma definição simples, tá certo? Poli diz o seguinte, nota isso aí, beleza, pessoal? Toda expressão que indica soma ou subtração finita de monômios, tá certo? Ou seja, polinômios são muitos monômios, tá certo? Mas lembrando que é uma quantidade finita. Se você tem dúvida de monômio, vem aqui, ó, clica aqui, tá certo? E vai te levar aí para as nossas primeiras aulas sobre monômio. Então, beleza? Vamos lá. Pessoal, olha o seguinte, eu tenho aqui 2A mais 4AB mais 2BC. Note que todos aqui são monômios de termos diferentes, tá certo? Parte literal diferente, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho 2A mais 4AB mais 2BC. Isso aqui é um polinômio, tá certo? É uma expressão, ó, uma expressão, tá certo? Onde há um número finito aqui de monômios, tá bom? Aqui eu tenho 5X³ menos 3X². Note que são ambos aqui distintos, né? Aqui é X³ e aqui é X². Menos 2X mais 1. Então, nota o seguinte, Aqui, ele é um polinômio de 3 termos, tá certo? 3 termos. Eu tenho o primeiro termo, segundo, terceiro. Esse aqui, ele tem 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 termos. Ele tem 4 termos. Porém, olha que tem um número aqui que não acompanha a letra. Ele é chamado de termo independente, tá certo? Vamos lá para esse outro aqui. Olha aqui. Menos 6A mais meio de X. Eu tenho a metade de X. Então, aqui eu tenho menos 6A mais a metade de X. Aqui eu tenho 2 termos, tá certo? Tenho 2 termos aqui. Pessoal, dependendo do polinômio, se ele vai ter 2 termos, 1 termo, 3 termos, ele recebe nomes especiais. Como? Ó, número de termos. Eu tenho 1. Quando eu tiver 1 termo, eu tenho 1. 1 monômio. Exemplo, 2X². Eu tenho 1 único termo. Quando eu tenho 2 termos, eu tenho 1 binômio. Então, eu tenho aqui 2X² mais 2X. Isso aqui é 1 binômio. 1 termo mais 1 termo, eu tenho aqui 2 termos, eu tenho 1 binômio. Quando eu tenho 3, exemplo, 2X² mais 2X mais 3, eu tenho 1 trinômio. Tá certo, pessoal? Lembrando, esse, esse e esse também são polinômios. Só que são polinômios especiais. São polinômios que ele leva a esses três nomes. Monômio, binômio, trinômio. Quando eu tenho o número de termos maior que 3, ou seja, 4, 5, 6, podemos generalizar e chamar ele de polinômio. Tá certo? Se eu tivesse aqui 2X² mais 2X mais Y mais Z mais 3 e assim sucessivamente. Tá certo? Lembrando, esses aqui também são polinômios. Só que levam nomes especiais. Binômio, trinômio, monômio. Galera, essa é a aula de hoje, tá bom? Próxima aula teremos mais aí observações. Se tu achar que é interessante, deixa o teu joinha aí. Beleza, galera? Valeu e até a próxima. Fui!